Filma aí, bota aí no zap, na boca dizendo o nome. Vem cá, eu só vim aqui dizer um recado mesmo, me esclarecer, né? Que eu tava ali saindo pra rua, aí vim uma mulher me dando um papelzinho. É isso, vote nele, é isso, é isso. Vem cá, você tá me achando com cara de quem? Você está pensando que eu sou quem? Você me conhece? E nem um bom dia você me deu coisinha. Tipo, tipo assim, né? Eu não vou votar pra ninguém, o negócio é zero, zero, zero. Porque agora todo mundo quer ser vereador. Porque vereador é o quê? Porque todo mundo quer ser vereador, eu não tô entendendo. Minha rua tá aqui, eu tô com dez topadas nos dedão. De tanta tropeçada nos asfaltos. Os carros, o pneu dos carros tá furando por semana. Fico nervoso com essas coisas, eu fico nervoso. Só vim aqui desabafar com vocês mesmos. Porque da próxima vez, você que tá me ouvindo aí, me vem na rua e me dá aquele papel. Eu vou fechar sem ser feriado, menino. Boa tarde.